...e faz da luta, está aí, estão aí na tela os números dos lutadores, o ATC votou com 30 em mãos e a mão do Chico com 21, são 17 vitórias com os derrotados no Brasileiro. E do outro lado, o campeão, o mais rodado, com 3 vitórias e 3 derrotas do lutador que é inglês, que está na tela para você, ele é mais rodado no MMA, porém como profissional, não tem tantas lutas assim. Vamos à apresentação dos atletas com a voz de Marco Williams. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Carpins vai mediar o confronto, na tela do Fox Sports, valeu, a sua torcida com o Itiamauchi encarando o Martins Quembrotão. Vamos para a luta, valendo, 3 rounds e você vem com a gente. Aí o brasileiro Centro do 15 Entrou um bom chute Acabou cedendo ali a posição Ia tentar uma dilatina O Martin Stavoton fica por cima Vai na chave o brasileiro Vai mostrando o jiu-jitsu E para o filho, será que pega? Ele tem uma complata? Tem, tem, tem uma complata sim De passada tem uma complata É difícil de pegar Pegar realmente é muito difícil É impossível pegar uma malhota ali É impossível pegar uma malhota ali Mas já é uma produção de total dominância Tudo brasileiro Fazendo guarda, chamona A responsabilidade já tinha entrado Com uma joelhada de encontro E agora é uma total superioridade Com o braço direito do planeta inteiro E é qualquer instante pode ter uma falta de sensação E para ele que ele segura O inglês com o braço esquerdo O inglês poderia rodar É difícil, mas daria para sair Do mesmo jeito que é difícil Finalizar alguém com complata no MMA Então é fácil Todos os méritos do brasileiro O Corinthians Mauche Ele que tem 13 vitórias Com finalização Não é um localdeador Vai trabalhando e tem a posição É o pelador 125 Na tela do Fox Sports Agora me deu a impressão ali É ver o que eu vi no detalhe A mão A mão direita Ele é x-5 Acabou tendo que dar a cambalhota Para ceder a posição Para o nosso mercado A técnica sacrifício E aí o x-x completo O gol A gente tem uma tinta Viaje Olha aí Já passou E fechou Cagliado da linha Cintura Vai para as costas O goi Tchamauchi É Ele Cedeu Aquela posição Acabou caindo noutra E foi muito rápido O goi Tchamauchi Pegou as costas Vai para o estrangulamento Vai tentar o mataleão Agora é saber Esgrimar Ele tentar puxar bem Essa posição Para tentar O estrangulamento Especialmente No início de anulidade Os dois lutadores Estão cegos Estão com máxima potência Total de boa E a luta Do que a gente conhece O Guiamauchi É o finalizador Que fez história Vai fazendo força Ali Vai fazendo força Vai tentando passar O braço Debaixo do queixo Não conseguiu Perder a posição Do braço Porque Continua ali Com o cadeado Fechadinho Na linha de cintura Do inglês Martin Stemleton Numa situação Complicada Desde o começo Da luta Faltando Dois minutos Para o término Do primeiro round Velador 125 Daqui a pouquinho Tem mais Brasil Do que de circular No velador Olha aí o noite Fazendo muita força Tem mais diferença De cor Na cabeça Do inglês Para o restante Do corpo Está com a cabeça Toda vermelha Ali Fazendo muita força Tentando travar O brasileiro De bom na posição O point O momento é ruim Do Martin Stemleton Ele já foi finalizado Duas vezes Na carreira É um cara É um cara que nunca Foi nocauteado Este inglês Tem queixo duro O Martin Stemleton Tenta sair Em inglês O brasileiro O point Tem a intenção De pregar O inglês Ali embaixo Para ele Assim É uma boa E vai de novo Com as costas Mais uma vez Fechou Ele é um cara De errado Temos menos de um minuto Para acabar O primeiro round Foi para o pescoço Essa é a ideia Para o pescoço Vai na base Da força Se não dá A técnica Vai na força E o braço Está escorregando Escorregou E fechou Fim de luta Vence Goi Diabauchi Finalização Feito certo Foi insistindo Na base da força De repente O braço Entrando Embaixo Do queixo Do inglês Martin Stapleton Finalizado pelo brasileiro No primeiro round Um finalzinho No primeiro round Deu cor em Tchamaúcho No pela torno 125 É da melhor maneira possível Deu sem se machucar Sem se cansar Já está em conta Para uma próxima luta Que ele sabe O mês que vem A diferença Da primeira pegada Nas costas Para a segunda pegada Nas costas É que dessa vez Ele conseguiu Uma angulação melhor O adversário Estava mais baixo Estava mais abaixo Ele conseguiu Falar essa ponte Reparem Aquele inferno O adversário Eu faço essa monte Ele consegue O rumo de sessão Para poder entrar Com o antebraço Mas a gente A gente tem o estrangulamento Correto Mas só uma função Coichi E a Malmuxi Daí Coichi E a Malmuxi Vencendo E bem Vamos para a entrevista Ao Jimmy Smith Isso vai para o ground Eu sei que eu posso Submit Ele pode controlar Essa toda É como se sentiu É Isso vai para o final I'm together Aqui Dialogues I'm going to be a To blow Bom dia, o brasileiro Goethe Amaouche vencendo o numerador. Vamos ao rápido intervalo, já já voltamos. Pela Goura 125 na tela do Fox Sports, não sai daí, torcemos juntos, torcemos mais.